Fala galera, beleza? Aqui quem falou com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores conjuntos para os jogadores iniciantes estarem fazendo Porque, por incrível que pareça, o jogador iniciante precisa sentir que o vídeo é pra ele realmente acessar aquele vídeo e focar direitinho Porque se ele ver que o vídeo é de equipamento no geral, ele não vai acessar Então esse vídeo aqui vai ser somente dos conjuntos para iniciantes Então se você tá com dúvidas, se você quer pegar todas as dicas, não se esquece de assistir o vídeo até o final Deixa teu like também que ajuda demais o vídeo ser sugerido pra mais pessoas Se inscreve no canal e ativa as notificações pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo, beleza? Então bora lá comigo pra mais um vídeo Então vamos lá rapaziada Antes da gente começar mostrando os conjuntos que você vai ter que fazer Eu quero mostrar aqui pra vocês algumas informações, beleza? Então vamos pegar por exemplo aqui que eu tô sem equipamento nenhum O meu, sei lá, o meu Júlio César tá sem equipamento nenhum E eu quero fazer um equipamento pra ele, um conjunto de equipamento Então eu tenho disponível pra mim várias plantas épicas, certo? E várias plantas elites Porém eu tenho pouco material E aí eu decido fazer, ao invés do peitoral elite Eu decido fazer o peitoral épico, por exemplo Só que o peitoral épico, ele vai muito mais material do que o peitoral elite Então eu acabo fazendo o peitoral épico E ficando sem material para os outros equipamentos que vão no meu conjunto Porque além do peitoral tem elmo, tem arma, tem bota, tem calça, tem luva Só que eu só consegui o peitoral porque eu fiquei sem material Nesse cenário, galera, é muito melhor você fazer os elites Por quê? Porque como eles gastam menos material Você vai conseguir completar o conjunto mais rápido Então é melhor que você tenha todos os equipamentos do conjunto preenchidos Do que você ter apenas um peitoral sendo ele épico É melhor que você tenha tudo elite do que só um equipamento épico Beleza? Deu pra entender essa primeira informação? Ok, vamos pra segunda então Forjei o meu peitoral elite Forjei o meu peitoral elite Pô, agora eu quero especializar ele O que é isso, né Gandark? Quando você forja um item Você pode ter Provavelmente você vai ter isso em vários equipamentos Que ele não vai vir especializado Ele não vai vir com o talento especial E aí você vai precisar refinar esse equipamento Só que pra refinar esse equipamento Deixa eu mostrar aqui pra vocês Não tem nenhum exemplo aqui forjado Mas pra refinar esse equipamento E deixar ele com o talento especial Pra aumentar em 30% os atributos Você gasta mais material e mais planta Então é melhor você terminar de forjar o seu conjunto completo E só depois pensar em refinar Em especializar o equipamento Por enquanto você vai forjar Todos os seus equipamentos do conjunto Beleza? Bom, fechado então Essas são as duas informações Que eu precisava dar pra vocês Talvez surjam outras ao longo do vídeo Mas essas são as principais informações Que eu queria repassar pra vocês Que são importantes de serem seguidas Então vamos começar aqui Com a infantaria Esse conjunto aqui, rapaziada Ele é o conjunto básico O básico do básico São os primeiros equipamentos Que você vai estar forjando aí na infantaria Eu quero deixar outra coisa clara aqui pra vocês Que é o seguinte A gente sempre vai focar em Diminuir o ataque nos conjuntos Por quê? Porque a saúde e a defesa Elas são mais importantes Então a gente sempre vai buscar Tá tentando ao máximo Reduzir o ataque dos conjuntos de equipamento No caso da infantaria É muito difícil fazer isso no início Por quê? Os conjuntos iniciais da infantaria Tem muito ataque Então é muito difícil a gente diminuir Mas mesmo assim Eu montei um conjunto aí pra vocês Que de certa forma vai te dar ainda bastante saúde Então se vocês seguirem esse conjunto aí Vocês vão ter um conjunto bem forte Para as guerras iniciais A evolução desse conjunto É colocando algumas peças épicas e elites Você vai substituir aí É basicamente o conjunto inteiro épico de infantaria Você vai fazer Porque ainda assim você ganha bastante saúde Você tem bastante defesa Apesar do ataque elevado Você ainda tem 21% de saúde e 16% de defesa Então é importante que vocês façam essa evolução Aos poucos Então no momento da evolução Vai substituindo cada equipamento pelo elite Ou pelo épico Perdão Gandark, eu notei ali que você tá mostrando O escudo do guardião, cara O escudo do guardião Só que a gente tem Uma arma épica aqui, Gandark Por que não fazer a Sakura Fubuki? Como eu falei pra vocês A nossa intenção vai ser sempre reduzir o ataque dos conjuntos E a Sakura Fubuki é um equipamento focado totalmente no ataque Então é preferível que você faça o escudo do guardião do portão Que te dá bastante saúde E é muito barato Muito barato E aí, rapaziada Outra dica de ouro, tá? Outra dica de ouro Pô, Gandark Qual equipamento eu começo a substituir no primeiro? Lembra da ideia que é sempre a gente focar em saúde e defesa? Qual o equipamento que dá mais saúde Nesse conjunto épico aí da infantaria? É a calça É a umidade de Karuak Ela vai te dar 10% de saúde 10.5% especializada, na verdade Então você vai substituir ela primeiro de tudo Certo? E você vai fazendo essa relação Entre equipamentos que vão te dar saúde e defesa Agora, por exemplo Vamos fazer o contrário Qual equipamento elite Do meu conjunto básico Que é mais forte ali E que eu posso demorar mais tempo A substituir? Você tem dois Que é a arma Que já vai estar te dando 6% de saúde Sem especialização E a bota A bota dos cães de caça Ela também te dá 4% de saúde Sem especialização Então, esses dois equipamentos São os equipamentos que você pode deixar por último Para substituir Porque eles já te dão bons status Ok? Essas pequenas informações Que eu estou dando para vocês, rapaziada Elas valem para todos os equipamentos De todas as unidades Que a gente vai estar falando daqui pra frente Beleza? Então vamos lá Falar agora sobre a cavalaria A cavalaria A gente tem um conjunto básico também Para ser seguido E ao contrário da infantaria Vocês podem perceber Que a cavalaria Ela já tem bastante defesa E bastante saúde Em relação ao ataque O ataque é muito pequeno Mas a defesa e a saúde Já são bem altas Então a cavalaria Desde o início do jogo Tem essa vantagem nos equipamentos Porque os equipamentos Da cavalaria já dão muita defesa e saúde E eu não sei se vocês percebem E eu não sei se vocês percebem Mas são conjuntos de equipamentos Extremamente baratos Eu não estou mostrando nada muito caro aqui para vocês não, tá? Isso é muito barato de ser feito Ali, por exemplo, vocês estão vendo que tem uma data Uma certa quantidade de dias Que vocês vão concluir esse conjunto Aquilo ali é um valor aproximado, tá certo? Porque provavelmente você vai conseguir fazer antes disso Por que você vai conseguir fazer antes disso? Porque você tem eventos Que vão te dar plantas Que vão te dar materiais Você tem o VIP que vai te dar material, certo? Então assim Isso daí provavelmente vai ser muito antes do que o tempo que está mostrando ali para vocês Então é um conjunto extremamente barato E a evolução desse conjunto Também é com algumas peças épicas barra elites para vocês fazerem Percebam a diferença de status De 20,5% de defesa passou para 36% 36% de defesa é muito alto, galera Muito alto Isso para um conjunto elite barra épico É muito bom, cara É um status muito bom Então vocês não vão se arrepender nem um pouco de estar fazendo esses conjuntos, tá? É uma recomendação que geralmente a maioria da comunidade segue São esses conjuntos aí que a maioria dos jogadores da comunidade fazem E reparem que Novamente a gente preferiu um elmo elite do que um elmo épico Porque o elmo épico de cavalaria ela te dá ataque Já o elmo elite que eu mostrei para vocês dá defesa, tá certo? Então sempre reparando nos detalhes, rapaziada Sempre reparando nos detalhes E para a gente partir para o último Os últimos conjuntos, né? A gente tem arquearia, certo? Que também a gente fez um misto aí De equipamentos avançados barra elite Eu acho que a arquearia dos que a gente mostrou aqui É o que tem a maior quantidade de equipamentos avançados Então você vai conseguir fazer muito, muito mais rápido Do que os outros de infantaria ou de cavalaria, por exemplo E se vocês perceberem ali nas estatísticas Olha a quantidade de defesa que esse conjunto tem, rapaziada E olha a quantidade de ataque O ataque é muito reduzido Muito reduzido Por outro lado Quando a gente vai fazer o upgrade aí desse conjunto A gente já tem um ataquezinho que aumenta um pouco Só que ele iria aumentar muito mais Se não fosse o peitoral que eu coloquei aí O peitoral épico da arquearia Ele te dá ataque, tá? Ele te dá 7,5% de ataque sem especialização Então eu preferi colocar o peitoral elite Que vai estar te dando saúde da arquearia Ele te dá 6% de saúde sem especialização Olha quão barato é o item Pro status que ele vai te dar Já com relação aos outros equipamentos Não tem muito o que ser feito Esses aí são os melhores A bota, por exemplo A bota, essa bota de arquearia É uma das melhores do jogo Porque se você comparar com as lendárias Que você tem, que você pode fazer pra arquearia Você percebe que a diferença de estatística É muito pouco, muito pouca Então é basicamente você tá usando uma bota lendária Desde o início do jogo, cara Porque essa bota aí é muito forte Beleza? Muitos jogadores iniciantes também tem dúvida Com relação aos acessórios A galera vê esse monte de acessório aqui E começa a se perguntar se vale a pena serem feitos Então vamos lá Os acessórios épicos Eles são bem caros, rapaziada Então eu de fato não aconselho vocês estarem perdendo tempo Fazendo esses acessórios aqui A menos que vocês estejam muito folgados de material Se vocês estiverem com muito material Se vocês já completaram os conjuntos das suas marchas Então você pode fazer a Delane, por exemplo É um bom acessório épico E outro acessório que eu gosto bastante É o chamado do Leal Que ele vai te dar velocidade de marcha Aí o chamado do Leal Eu já acho que vale a pena É um bom acessório Até o momento de você fazer os lendários E substituir eles Velocidade de marcha É um atributo muito importante Pro campo de batalha Pode não parecer Mas é muito importante Principalmente se colocado ali na infantaria Na arquearia Que são unidades que tem pouca velocidade de marcha Nas habilidades dos comandantes Então é legal Você fazer chamado do Leal Aí sim Eu gosto bastante Eu até tenho algumas marchas com chamado do Leal Que a gente só vai substituir Quando terminar os acessórios lendários Beleza, rapaziada? Bom, galera Esse foi o vídeo Foi um vídeo relativamente completo Porque depois desse conjunto épico Barra elite Vocês vão partir para os lendários Ah, Gandar aqui Cadê o vídeo? Cadê mostrando os conjuntos lendários? Aí agora vocês vão ter que ir para os outros vídeos Os outros vídeos A gente tem aí O conjunto de equipamentos lendários Inclusive Eu vou deixar na descrição Vou deixar no e-card aí Para vocês conferirem também Caso queiram Quando precisarem Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! E aí Tchau!